Temos Diogo Costa que já nos vem habituando a belas defesas. Frente a frente agora com Demir vai. De pé esquerdo vai tentar converter o gol para Leverkusen. Mas na baliza está o nosso Tioguinho. Vogue, Demir vai arrumar. Diogo! Diogo! Porto! Porto! E lá vai o Porto quando anda com o Pepe ir para o chão. E que defesaça mais uma do grande Diogo. Diogo! Diogo! Vai ao chão novamente na esquerda. Segura a bola. E que... Qual keeper nós temos? Que guardião! Que muro na baliza portista. Bem, mas olha... A bola vai com muita força. E vai puxada. É grande defesa. Repare, ele tem que esticar ali o braço direito todo. Faz ali o gesto com o braço direito para cima. E é uma defesaça espetacular ali com o braço direito. Temir vai. Ainda faz algum efeito à bola para que esta fuja de Diogo. Que defesaça espetacular. E depois vai ao chão e faz a segunda defesa. Ele tem um terço dos pair-outes defendidos. Diogo Costa. Um terço de sucesso. E é um guarda-redes brutal, portentoso. Mereceu ganhar a titularidade da Marche na temporada passada. Amarelo para Conceição. E esta época vai se tornar, já é, mas vai tornar-se cada vez mais um dos melhores guarda-redes do mundo, não há dúvidas nenhumas, na linha de sucessão de Vítor Bahia, não só pela identidade portista, mas também na linha de sucessão por toda a qualidade que tem na baliza do futebol do Porto. Completíssimo. Sabe sair dos postos. Sabe defender de reflexos. Saltos de gato. E olhem que mais. Ainda defende penaltis como ninguém. Mais uma grande defesaça.